O que a gente está vivendo aqui, nesse momento, é aquela coisa de cena de filme. Todos muito preocupados, já entrar no hospital, perguntas de praxe de onde veio, se visitou países contaminados, se teve contato com alguém que tenha o vírus, tudo para conter o avanço do coronavírus. Estou aqui esperando o doutor, o doutor está em caminho já para poder fazer alguns exames. Eu atendi domingo a comitiva do presidente Jair Messias Bolsonaro, e o presidente da SECOM atestou positivo hoje de manhã. Então eu achei interessante vir fazer o exame, porque foi o garçom da mesa deles, e já estou com dor de garganta desde ontem, hoje se agravou um pouquinho mais que eu não acordei, então o que acontece? Eu sei que o vírus não tem tanto poder contra a gente que é jovem, mas é mais uma preocupação para as pessoas idosas, para não propagar o vírus, para tentar ter um controle do avanço do coronavírus. E por isso eu achei interessante vir fazer o exame e ficar com a consciência tranquila de que não sou um propagador do vírus. Tenho fé em Deus, acredito que vai dar tudo certo, não quero acreditar que é somente um resfriado, uma dor de garganta convencional, mas eu vim para poder fazer a minha parte, e ajudar para que essa pandemia não se estenda a mais pessoas, a mais países que tenham risco de morte. Então fé em Deus, vamos torcer para que tudo dê certo, e é isso aí galera.